A CIDADE NO BRASIL Eu só preciso de uma chance. Eu vou para a Coreia. Chefe, eu acho que achamos. Há quanto tempo? Fiquem alerta. Eles não podem nos descobrir. Por que você pegou meu dinheiro? Eu não sou o mesmo de antes, não. Em suas posições. Vamos pegar o Kagu hoje. Você precisa de uma surra. Mas não disse que ele estaria vivo. Você não pode entrar assim e me assediar, seu desgraçado de merda! Me chamou? Não, senhor. Me chamou? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL